Não importa o que vier Deus está comigo Pode o vento soprar Deus está comigo Posso até me abalar Por algum tempo me calar Sei que meio ao silêncio Deus comigo está O choro pode até durar A noite inteira Mas alegria com certeza Vem ao amanhecer Nem a morte, nem a vida Potestades ou principados Poderão me separar Do meu Salvador amado Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Quando abro a minha Bíblia Para meditar A palavra é que revela O que Deus quer me falar Que a luz dissipa as trevas Em qualquer situação Esta luz que é Jesus Cristo Me fazendo um campeão Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço cantando, eu venço, venço, venço Cristo está comigo Eu venço a lutar, eu venço a lutar, eu venço a lutar, cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Ele é meu amigo Cristo está comigo Não importa o que vier, Deus está comigo Pode o vento soprar, Deus está comigo Posso até me abalar, por algum tempo me calar Sei que meio ao silêncio, Deus comigo está O choro pode até durar, a noite inteira Mas alegria com certeza vem ao amanhecer Nem a morte, nem a vida, protestantes ou principados Poderão me separar, do meu Salvador amado Eu venço a lutar, orando, eu venço a lutar, cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a lutar, orando, eu venço a lutar, cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Quando abro a minha Bíblia para meditar A palavra é que revela o que Deus quer me falar Que a luz dissipa as trevas em qualquer situação Esta luz que é Jesus Cristo me fazendo um campeão Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Eu venço a luta orando Eu venço a luta cantando Eu venço, 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 venço Cristo está comigo Ele é meu amigo Cristo está comigo Eu venço, 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 ven Legenda Adriana Zanotto